O Agricultura BR traz agora informações a respeito do mercado de grãos, principalmente porque na próxima semana, na terça-feira, dia 10, nós temos a apresentação do relatório de oferta e demanda que deve trazer, ou pelo menos neste momento, a gente tem uma percepção que ele deve ser baixista para o mercado. Mas para saber se essa é a percepção mesmo, até porque tem algumas áreas com muito calor nos Estados Unidos, nós vamos conversar agora com o Stefan Podsklan, ele que é analista de mercados e participa desta edição de Agricultura BR conosco. Stefan, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do BOE, no Agricultura BR. E o que nós temos hoje que possa vir nesse relatório que, de certo modo, o mercado já não saiba? De uma grande produção, de confirmar um cenário como esse, o que ele pode surpreender e, muitas vezes, deixar o mercado um pouco mais deprimido? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. Bom, primeiro a gente já tivemos aí uma surpresa, né, uma surpresa que, de alguma forma, já vinha sendo noticiada, né, foi colocado no relatório de agosto, o cenário norte-americano de safra que vem se desenhando de forma muito positiva. E para esse relatório agora de setembro, né, a gente teve algumas informações aí, né, saíram algumas novidades a respeito desses levantamentos também sobre a safra norte-americana. E o ponto é, né, aqui, primeiro, levantamentos privados colocam um potencial de safra dos Estados Unidos acima do número do SDA. O SDA indica 120, perto de 124,9 milhões de toneladas. O principal levantamento privado, né, o Cropter Pro Farmer, ele colocou uma produção potencial nos Estados Unidos de 129 milhões de toneladas. Então, isso adicionaria ainda mais peso aí, né, sobre uma composição maior de estoques e, consequentemente, né, reforça uma percepção baixista aí sobre Chicago. Acho que outro fator, né, está relacionado aí às exportações dos Estados Unidos, né, a gente vê agora essa virada de temporada 23, 24, para 24, 25, né. O ponto é, para 23, 24, os Estados Unidos, né, o SDA estimava aí que os Estados Unidos iriam exportar 46,27 milhões de toneladas, né, 46,3. E a gente teve um número ali muito próximo de 44 milhões de toneladas, ou seja, é mais um ajuste de soja que não saiu e que tende a virar estoques nos Estados Unidos. E a gente olha também para a safra, para essa safra 24, 25, que está começando aí a dar os primeiros passos, né, provavelmente os primeiros reportes de colheita vão começar a aparecer entre essa semana e a próxima, mas o SDA projeta um número superior a 50 milhões de toneladas de exportações. E a gente, olhando pelo ritmo de vendas dos Estados Unidos, ele é o mais atrasado aí das últimas cinco temporadas. Então, esses fatores, além de potencial ajuste da safra norte-americana para cima, combinado com ajustes dessa potencial revisão aí de exportações dos Estados Unidos, podem adicionar mais estoques para os Estados Unidos e isso talvez aí trazer consequências também para elevação de estoques globais. Stefan, quando a gente fala de uma expectativa que deve culminar em estoques globais mais elevados, nós temos que pensar também em dois outros fatores, na precificação, a precificação do momento, quando a gente enxerga esse provável futuro e aquilo que vai estar precificado quando de fato isso se confirmar. e pensar também como que o produtor, e aí eu trago para o Brasil, o produtor brasileiro pode comercializar em um cenário como este. Como que essas duas situações, essas três situações, na verdade, elas devem ser vistas? Bom, vamos lá, Fabiano, trazendo isso para o que interessa efetivamente para o produtor, que é preço, preço, margem, resultado. Quando saiu o resultado do SDA, o relatório ali em agosto, a gente teve as precificações base-porto rondando ali a casa de R$127 a saca. Isso jogou preços no interior aí, referências até próximas de R$90 a saca, abaixo de R$100 a saca. E traduzindo nessa última semana, esses últimos sete dias, a gente viu uma reação mais expressiva, uma composição de melhora dos prêmios de exportação, de alguma forma compensando essa queda mais expressiva de Chicago. Nessa última semana também, a gente viu Chicago traçar um panorama de reação por uma influência maior aí, desses números de vendas dos Estados Unidos agora, que estão saindo mais forte, porque é onde tem mais oferta de soja disponível. Então, o mundo está olhando mais aí para compras de soja dos Estados Unidos, isso traz uma sensação positiva de curto prazo também. E a gente tem que olhar o fator climático aqui no Brasil, a gente ainda está olhando um clima bastante seco para setembro, a segunda quinzena começa a indicar a chegada das primeiras chuvas para o centro-oeste, Paraná, Sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, talvez possam receber volumes melhores e dar um start para plantio. Mas uma conjuntura de precificação desses últimos dias trouxe uma recuperação de praticamente R$10,00 a saca em relação ao que a gente tinha lá no começo de agosto, quando saiu o relatório do SGA. Então, essas recuperações, elas têm que ser vistas como boas oportunidades para o produtor fazer aí as fixações, fazer as vendas da safra 24 e 25, ao mesmo tempo, olhar que o mercado doméstico está, de certa forma, mais firme por uma conjuntura local, a gente teve uma safra menor, só que os parâmetros de exportação, eles estão mais fortes que ano passado, e da mesma forma, o processamento de soja para a produção de óleo e farelo de soja, olhando aí que a gente está com o programa de B14 em evidência, isso está trazendo mais demanda para o mercado doméstico. E, de alguma forma, os nossos estoques aqui no Brasil estão mais pressionados. Então, o produtor tem que olhar esses momentos de recuperação e olhar para a sua conta. Se o resultado está sendo positivo, mesmo que não é uma margem que agrada o que foi lá em 19 e 20, em 20 e 21, tem que olhar para esse cenário e aproveitar esses momentos de oportunidades que o mercado está trazendo. Porque, lá para frente, se olhar isso, lá para a safra, na colheita, esperar para comercializar, a gente pode ter surpresas negativas. Estados Unidos tem bastante soja, a nossa safra, por mais que esse começo agora está um pouco mais seco, para dar esse início de plantio, para o mês de novembro, dezembro, janeiro, as indicações de chuva são de um cenário de normalidade, então, não traz grandes preocupações. Da mesma forma, um olhar sobre a safra argentina 24 e 25, que também, nesse primeiro momento, ainda não traz grandes preocupações. Então, acho que tem que olhar essas oportunidades de recuperação que o mercado está dando agora, nesse momento, e ficar atento ao que pode acontecer de curto prazo, também, em relação ao clima no Brasil, a esse comportamento de vendas nos Estados Unidos, e qualquer movimento positivo de preços tem que ser aproveitado.